Toste! Basicamente tudo Mas a gente chegou num ponto aqui Que a gente precisa ativar o portal Dessa alegoria que vai levar a gente pro chefão Eu não consegui fazer isso Até o final Mas aqui a gente já tem alguns objetivos A gente tem que concluir O ritual de justaposição Pra fazer isso Vamos dar uma zoada aqui Quadro de casos A gente tem aqui A placa de circuito Do bagulho Tá ali Então ela tá lá Num brinquedo Que tá parado A fita de casete Tá no Fairtrade Fun Zone Aqui A gente precisa achar uma máscara Que parece que tá num poço E aqui tá na loja dos souvenirs Então Fairtrade Fun Zone Especial Express E é isso que eu não fiz no último vídeo Então Especial Express tá aqui Tá dando uma descarregada meio pesada Mas ó O poço tá aqui Que a gente precisa ir Especial Express tá aqui também E a lojinha talvez que tá aqui Então esses pontos de interesse Já estavam lá no último vídeo Eu nem precisei Me matar muito Mas eu encontrei Então a gente tem a máscara Então A gente tem que começar a montar essa Essa coisa bizarra Então a faca A gente tem que montar a apresentação ali Montando a apresentação do jeito certo A gente pode melhorar as coisas Ah Você precisava do fusível Pra ligar isso aqui Mas eu já peguei o fusível Lá dentro da Da oficina Ah Eu só não sei aonde que tá o negócio do fusível Mas Ah é aqui embaixo Tem bastante coisa pra fazer nesse jogo Tem que investigar bastante Tem coisa que deixa você meio louco E é isso Se eu não ativar nenhum Coiso tá bom Nossa Mas como é que eu vou descobrir isso aqui Ah Peraí Acho que parava acabou Consegui a placa de circuito Ah Eu quero dizer que eu poderia ter vindo por aqui Ah Vou ter que voltar por aqui Então Isso aqui é a coisa Tá Então já tem a placa de circuito Agora tem uma coisa ali na loja de souvenir Eu não aguento mais essa Ah Tem bastante rolê viu gente Agora a um É Bom Então tem uma faca Pouco de Presentes Ah Agora Só tá faltando Ah Vamos dar uma olhada ali A máscara estava no poço Boa A fita K7 está na Fairtrade Zone Tá Uma risada sinistra Ecolou dentro do poço Ah Então está naquele lugar do Do Precolator Aqui Estou esperando carregar um pouquinho É isso mesmo A gente desce por aqui Vai para a esquerda Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho até usado coisa Eu ainda tenho uns Brainkillers Mas os Brainkillers não são tão bons Não é isso aqui? Ah, era bem isso Eu já tinha visto isso aí, eu tinha dado um tiro no último vídeo E agora acho que é isso Tinha até uma caixa da seita falando sobre achar uma chave por aqui Atrás de um cara que dá risada Eu acho que não tem nada aqui de chave Aí eu não sei Aquela caixa da seita é difícil porque é um... Tem uns negocinho que só vou descobrir depois que o jogo lançar Porque eu olho na internet como faz Gente, eu não gosto de sofrer Lembre-se, a informação é a coisa mais valiosa do mundo Quem tem informação se vira, meu irmão Legal, olha aquele bagulho tudo quebrado Ixi, olha os cachorros Cachorros nada E aí, olha os cachorros E aí, olha os cachorros Ai, droga É, mas ela tá carregando bem mais rápido agora Isso daí Só que eu precisava melhorar esse... E aí, olha os cachorros Hummm Um pouco de coisa para que os cachorros movem Aqui é a faca E agora eu preciso colocar o gravador aqui E agora a gente vai enfrentar Um chefão Então a gente precisa do clicker Mas o que? Dó você ligar a lanterna, minha filha Isso aqui não tá muito bom não, viu Eu não sei onde eu tô não, mano Então mais uma página aqui do manuscrito Hummm Ó, aqui não tem como olhar, né É a festa do Mulligan Hummm Bom, mesmo que eu tô com só duas curas, né Bom, mesmo que eu tô com só duas curas Mamãe 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 It's cold I'm tired Logan? Logan! I'm here Mamãe Logan! The story is trying to take Logan I can still stop this I need the clicker Anderson Anderson, Trent He has it now Wake? I saw him this way in the other overlap It's a loop Just like before Só que eu acho que eu vou ter que ir até o outro lado Tá porra, que bicho era aquele? Mas tem mais alguma coisa pra cá? Acho que não, né? Ah, gente, eu tô com uma gripe muito chata Tô espichando pra caramba Ah! Isso é um sombra Eu não posso passar por isso Eu preciso procurar outra maneira Hum... Que putaria é aquela ali, mano? Hum... É... Então, vai e a Uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Ah, rolou aqui de novo. Será que era a música? Não tem nada para me ajudar aqui. Os japoneses são muito loucos, cara. Não, 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 não. Mordem! Eu tenho isso, mamãe! Isso vai impedir eles. Que inferno, mano 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 Eu já entendi, mas cadê os pedaços de darkness? Eles vão vir, de novo Que inferno, mano Caramba, mano Nossa, eles vão morre, velho Que inferno, mano Que inferno, mano Que inferno, mano Que inferno Que inferno Que inferno, mano Que inferno Que inferno, mano Que inferno, mano Que inferno Que inferno, mano Que inferno 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 Como isso tudo funciona? Tem uma história horroa já chegou a ela? Nós deveríamos saber Bom, não esqueça de usar o bode do Faustina da Sala de Descanso Você pode jogar a escala de nara que quiser Bom, eu tenho que voltar lá Para o Alan e para o Casey É assim É novamente aquele esquema né Tipo A chave A água abaixou Não sei o que Eu acho que eu poderia entrar ali Naquele lugar Mas eu acho que o que abaixou foi isso aqui Talvez aqui também né Meu trailer E algumas coisinhas Tá Essa ponte se fixou rápido Cadê o carro dela? O carro dela existe ainda? Aí esses vagabundos aqui Bom, o ônibus foi embora Terceira idade também Bem Tão vou até Bright Falls Tão vou até Bright Falls Alan Wake Hum Minho nome vem, seus livros vem, você vem vem Eu lido eles Uh-oh. I think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one. Shit! Spilled my coffee. Take it you're not a fan, then, Agent Casey. This is not your playground. And I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. You can't make something out of nothing. Even in the dark place where the rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. I saw visions of what's happening. What will happen. Dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now. Even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. But there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. I just want to fix this. Find a version of the story that fixes everything. Shut up! Get down! FBI! We want the writer! No one else needs to get hurt! Fuck off! Shit! Hey, what are you doing? Scratch! It's close! Stay down! Wait! I need a gun! No chance! FBI! FBI! Casey! Look out! E agora? O que acontece? Sem chance, mano. Sem chance, irmão. Oh! 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 Espera aí. Eu vou jogar com ele? What the fuck? Foi a revolta do servo. É, eu vou jogar com ele. É, eu vou jogar com ele. É, eu vou jogar com ele. Eu, eu vou jogar com o lugar escuro. Então, o presença escuro. Scratch. Ele estava aqui. Em Brite Falls. Eu consegui sentir ele como uma pressão de crescimento na minha cabeça. Mais forte por um momento. Por que ele não me matou com o resto? O que ele queria? Eu preciso encontrar Casey. Nós estávamos na mesma parte nessa luta. Estrela em números. É, eu vou jogar com ele. É, eu vou jogar com ele. Vamos jogar com ele. Vamos jogar com ele. Vamos jogar com ele. Galera. Essa foi a coisa que eu saí. Eu só não sei para onde eu tenho que ir agora. Cozinha. Ipi, ipi, cai ele. E aí? Ipi, cai ele. Ipi, cai ele. E aí? Eu vou jogar com ele. Agora! É Casey. Ele ainda estava vivo. Eu só tenho um... 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 Eu só tenho... Eu só tenho um... Eu só tenho um... Eu só tenho... Eu só tenho... Eu... Eu só tenho... Eu só... Eu só... Eu... 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 Eu...